Algumas verdades sobre o carnaval e o estado de modo geral que ninguém quer falar ou ninguém quer te contar. Em 2013, por exemplo, porque foi o ano mais recente que eu achei, São Paulo gastou 34 milhões de reais com carnaval. Atrás apenas do Rio de Janeiro com 35 milhões de reais. Agora, uma notícia que já foi esquecida de 11 anos atrás, de 2004, é uma pesquisa que mostrou que só 41% dos brasileiros gostam de carnaval. Então você vê uma incoerência do ponto de vista da democracia, que é a maior inimiga da liberdade individual, porque mesmo se você usar um argumento utilitarista, que é um tipo de argumento que eu não gosto de usar como essa pesquisa, mesmo assim o pessoal que apoia o carnaval sai perdendo, porque a maioria não gosta de carnaval. Então por que você condena a maioria a sustentar um evento desses? É claro que alguém vai chegar e falar assim, ah, mas o evento, o carnaval vai atrair inúmeros turistas, vai gerar não sei quantos, injetar não sei quantos milhões para a cidade, etc. Bom, então, que esses turistas paguem o evento. Que esses 41%, se for essa estatística aqui de hoje, por exemplo, se fosse feita essa pesquisa e desse isso, que esses 48% paguem pelo evento. Não me obrigue a pagar nada. Eu não gosto de carnaval, eu não vou em Sambódromo, eu não assisto desfile nenhum. Então por que eu estou sendo obrigado a pagar? É claro que esse argumento vale, de modo geral, para o Estado, para qualquer coisa que o Estado faça. Porque eu não posso ser obrigado a tirar dinheiro do... Um centavo sequer do meu bolso para sustentar qualquer coisa que o Estado queira. Não é isso? Então, quem justifica o evento dizendo que isso vai atrair turista, está incorrendo na famosa falácia da janela quebrada. Que basicamente ela diz o seguinte, vale a pena você quebrar a janela porque vai gerar emprego para vidraceiro. E você ignora os diversos outros efeitos nocivos disso. Como, por exemplo, o sujeito que é o dono da janela vai ter que gastar com o conserto dela em vez de alocar esse recurso para outra coisa mais útil. Então, pessoal, privatizem o carnaval. É muito simples a solução. As escolas de Samba têm que ser privadas, ser sustentadas com dinheiro privado por aquelas pessoas que gostam de carnaval. E o carnaval vai ocorrer em locais privados, sem incomodar os outros. Inclusive, isso é uma humilhação total, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui perto da Escola de Samba Vai Vai, que felizmente vai sair daqui esse ano. E ontem, por exemplo, antes de ontem domingo, um barulho enorme até a meia-noite, com um eco no microfone horrível. E se eu fosse lá reclamar, eu ia ser rechaçado. Só que eles ignoram que eles estão me roubando, né? Através de impostos e através desses repasses da prefeitura para manter essa festa que eu não pedi, que eu não gosto e só está me enchendo o saco. Então, a solução é sempre privada. Privatize tudo. Separe os grupos de interesse. Quem gosta vai pagar por isso, no ambiente privado, sem incomodar quem não gosta. E fica tudo resolvido. Se você mete o Estado no meio, você está pedindo conflito. Você está gerando violência e conflito. É a fórmula perfeita para o desastre. Então, se você também pensa como eu, se você gosta de carnaval, mas concorda que só quem gosta de carnaval tem que pagar por ele, ou se você não gosta de carnaval e concorda comigo, dê um gostei nesse vídeo, ajude a compartilhar para espalhar essa mensagem nessa semana, que vai ser a semana do carnaval.